Oi, aqui é a Cacho Gamer, e bom gente, estou aqui no Chibão pra mostrar pra você Nubão que comprou esse Char 200 e não tem uma montaria, tá com Char todo vazio, pelado, seu safado você acha que eu não sei que você comprou esse Char 200, você não sabe nem pegar uma montaria, eu vou aqui te ensinar seu Nubão, safado, tô brincando, tô brincando, calma tá, tudo bom, não precisa ficar nervoso, brincadeirinha, tá, não, não taca ovo não, não, ovo fede, pô, depois é mó difícil tirar o cheiro, se bem que o ovo é bom pra cabelo e pra pele, né, pelo menos é o que dizem enfim, estou aqui em Thais, ou Thais, como você preferir chamar, eu não sei, tô saindo aqui pela saída da direita saindo da lateral, e chegando aqui no estábulo, pra você, queridos e queridas, que não sabem o que pegar de montaria que não tem como você pegar uma montaria, porque você está, sei lá, free account, eu não sei, gente, você está aí precisando de uma velocidade do seu Char, você chega aqui no Palomino e fala assim, ó, hi tudo bem, Palomino, estou chegando aqui não está não, está maravilhoso aí você fala aqui, gente e você vai ter que desembolsar 500 goldzinhos, porque 500 goldzinhos, o que é 500 goldzinhos pra você? sempre, não é nada, então o senhor fala? sim e pronto e pronto, I have a special voice for you today, a silver one, take care, look out for now, for now o que, minha filha, for long hanging branches ok, então, ok, ok, vamos lá, botar uma varia ele falou que me deu um... um silver, peraí, estava aqui, ó um silver, cadê? monta aí, filha, como é que monta mesmo, gente? gente, estou passada, não lembro como é que monta mount, pronto pronto, ele me deu um cinza aqui, olha que bonitinho, gente é... da hora aumenta, aumenta o speed, quer ver? quer ver como aumenta... é, opa peraí, com a lazão mano, querido, peraí, eu estou noob estou falando de noob e eu estou noob também e cadê? tem um lugar aqui que fala do speed, mano do speed, o quanto que aumenta o speed, ó speed 152, você vai deitar o cabelinho, foi ótimo aqui, ó speed, olha só a força do meu cavalo valquíria, valquíria windkiller land olha só a força do meu alazão tá, speed 142, só com o meu tamanco irlandês não parece um tamanco irlandês, aí você pega e põe a montaria, entendeu? sobe de 142, sobe para 152 nossa, gente, ó você está escutando? você está escutando? está escutando? tíbia tem som, tá? é sério parou agora entra de novo gente entra aí anda aí anda Havaiana Havaiana mano, ia ser muito da hora se o tíbia colocasse uma Havaiana, uma skin com Havaiana mano skin não, outfit com o pé molhado na Havaiana nossa, pensa, a pessoa passa lá em nossa não é Plains of Hava é ai, aquele lugar que tem uns corin lá, isso não passa no pântano de fina ela vai anda, mano que nojo fica ai, viu, viu, viu que nojo que nojo ai, gente mas é isso aí, gente vou mostrar para vocês que dá para alugar um cavalinho aí eu não lembro quanto tempo fica eu acho que fica uma semana uma semana ou um dia eu não lembro 500 é 500 é mas é isso aí, gente o vídeo vai ficando por aqui se você for novo por aqui se inscreve aí no canal, gente e deixa aí o like e porque like é like, né você sabe, né, de praça um beijo, um queijo para você e até o próximo vídeo fui tchau